Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juscinara e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de vlog de crochê. Pra quem não é inscrito, eu quero te convidar pra se inscrever, deixar o like e vir fazer parte deste canal, tá bom? E, pessoal, estou começando o vídeo aqui bem aleatoriamente, né? Vou estar mostrando um pouco aí de vlog, de produção pra vocês, tá bom, pessoal? Hoje é terça-feira, pós-feriado, né? Ontem foi o dia primeiro. E vou estar gravando um vlog aqui pra vocês, cara de destruída, né? Cheguei do serviço agora em pouco, então ignorem, né? Pós-feriado aí dá uma preguiça danada, né? Mas tem que trabalhar, né, pessoal? Então eu fui, voltei. Chegando aqui agora eu tenho que limpar a casa ainda, fazer algumas coisinhas. Pra depois continuar na produção ali que eu estou fazendo, né? Dona de casa não é fácil, né, pessoal? Vou... Tem que organizar essa casa, tá muito... Não sei, a gente arruma, arruma, nunca tá bom, né? Mas vamos lá. Vou estar mostrando aqui um pouco da produção que eu estou fazendo. Antes eu vou estar mostrando aqui, ó, uma linda cortina que eu comprei na Shopping. Recomendo, né, pessoal? Toda cinza. As coisinhas da Shopping é bom, que é bom e barato, né? Bem... Ficou bem bonito, ó. Três metros. Gostei. Essas almofadinhas aqui também, pessoal, essas capinhas eu também comprei na Shopping. Olha só que linda que ficou. Uma gratidão. Essa aqui toda pintadinha, essa fé. E essa com esse quadro, com esse desenhinho aqui, ó. Olha só que lindinho. Aqui tem outra cortina, né? Que lindinho, né, pessoal? Vamos para a Shopping comprar. Aqui em cima do outro sofá já tem uns... Umas florzinhas também que eu vou encapar depois, que eu já estava fazendo, né? O lugar que eu mais digo é aqui na sala, né, pessoal? Que daí eu ligo a TV e já vou fazendo. Tá tudo aqui. Aqui eu já comecei a encapar, ó. Vou mostrar ali dentro do... Do ateliê também. Meu quarto que eu guardo as... Onde eu guardo as linhas, né? Pessoal, olha só que bagunça que tá aqui. Tem outras florzinhas aqui. Depois eu tô gravando outro vídeo de... Vlog de porta-pratos, né? Então vou mostrar mais detalhado lá. No outro vídeo. Essas flores aqui explicando tudo lá. Eu montei as florzinhas tudo, né? Só mostrar aqui meio por cima mesmo que situação que tá aqui. Pessoal, olha só como que tá minha ponta entrega, né? Eu tenho essa capinha aqui de fogão. Duas. Não vou abrir, tá, pessoal? Mostrando só por cima mesmo. Só um pequeno vlog, né? Que eu tô gravando. Tenho duas... Duas capas de botijão aqui, ó. Tapetinho de sala. Eu tenho também vídeo gravado, né? Dessas pontas entregues. Tapetinho. Um outro vermelho. Jogo de cozinha eu tô tendo só dois. Esse rosinha. E esse aqui amarelo. Esse aqui é apenas duas peças. Então eu tenho que focar em jogo de cozinha, pessoal. Tenho que separar umas cores, né? Pra me fazer. Esse jogo de banheiro eu tenho. Esse aqui que eu terminei recente. Mostrei pra vocês. E o olho grigo. Todos esses vídeos... Esse tapete tem vlog aqui no canal, tá, pessoal? Ali é uma baguncinha. Umas... Dentro daquelas caixas ali tem... Tem umas linhas, né? Ali tem um resto... Um resto de linha que eu tenho que... Fazer um tapete ou fazer alguma coisa. Fica na parte de baixo. Eu tenho que arrumar mais... Mais bonitinho esse armarinho, né? Mas... Por enquanto tá assim. E olha esse tapetinho, pessoal. Que eu fiz aqui pro meu... Meu ateliê. Que lindinho. É... Redondo, né? Faz tempo que eu fiz esse tapete, pessoal. Acho que eu nunca mostrei ele aqui no canal. Eu já fiz e comecei a usar, né? Mas olha só. Mas pra frente eu quero gravar a videoaula aí pra vocês também. De um modelo parecido com esse, né? É só pra... Pra quem quiser aí já comenta. Pessoal, eu quero fazer também um jogo de... De cozinha nessas cores aqui, ó. No cinza e no rosa, né? Acredito que vai ficar bom. Comentem aqui o que vocês acham dessa combinação de cores, né? Eu acho bonito. Mas quero saber aí... Dica de cores... Dica de... De modelo, né? Tudo isso. Então, é isso, pessoal. Eu vim aqui só mostrar mesmo, né? O jeito que tá aqui. A bagunça localizada. Dar um oi pra vocês. Gravei... Hoje, né? O vlog de venda aí de um jogo de cozinha que eu tinha aqui. O verdinho. Eu já entreguei. E vim mostrar pra vocês, né? Vou finalizar a outro vídeo dos porta-pratos. Vou postar aqui pra vocês também. Vou gravar uma videoaula da emenda. Da parte da emenda das flores. Conforme for gravando, eu vou disponibilizando aqui pra vocês no canal, tá, pessoal? Pra quem não é inscrito, já quero te convidar pra se inscrever, deixar o like, interagir aqui no meu canal, tá bom? Obrigada a todos que me acompanham. Todos os novos inscritos. Todas as pessoas que assistem meus vídeos, tá bom, pessoal? E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.